Um pouco o exemplo que você falou, né cara, quando você tá passando ali um sufoco, né, você sente, é verdadeiro aquilo ali, né, você vai ali pro teu limite e você vai entendendo com o tempo que teu limite é maior, você vai entendendo com o tempo também a questão do respeito, né, do seu adversário ou não, então, essa troca contínua que vai rolando, né, essa evolução na jornada, ela vai te ensinando muita coisa que você vai usando pra vida, né, então, e a outra coisa eu acho que muito importante que você falou é que você passar por esses momentos difíceis, né, obviamente quando você tá naquele momento é muito ruim, né, e muito difícil, mas a gente sempre sai com uma força maior, né, e a vida, terminando, acho que você falou muita coisa legal, acho que essa equilíbrio ou harmonia, eu chamo muito de harmonia porque eu acho que o equilíbrio é até muito difícil, né, a gente atingiu uma linha muito certeira, inclusive eu acho que quando a gente acerta é quando a gente morre, que fica aquela linha reta ali, a vida ela é assim, né, cara, ela vem em ondas, né, de alto e de baixo, né, e falando até de controle, que eu acho que o jiu-jitsu também mostra isso, que, cara, eu não controlo todas as situações, um dia você ganha um treino, outro dia você perde, um dia aquele cara que você ganhava muito, daqui a pouco já tá chegando perto, daqui a pouco o cara já tá te pegando, então, assim, é, a gente não tem o controle das situações, né, e o que a gente pode mais trabalhar é esse nosso guerreiro interno, como você chamou aí também, né, cara, e essa é a nossa batalha interna, né, e talvez a nossa missão aqui na Terra da gente cada vez mais nos entender, aceitar um pouco nossas deficiências, trabalhar elas, né, mas tentar sempre evoluir no que a gente pode evoluir pra frente e principalmente acho que o que você falou e faz parte desse propósito, desse projeto aqui, que é tentar ajudar as pessoas de alguma forma, né, cara, de alguma forma, que seja uma, duas, ou um milhão ou bilhões, né, mas eu acho que essa talvez seja uma missão nossa na Terra.